É o Naruto? Mas que poder é esse? E que chakra vermelho é aquele? Será que é algum tipo de monstro? Eu tô cheio disso. Quem é você, afinal? Eu sou seu amigo. E se não cair na real? Eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo. Estilo fogo! Jutsu bala de fogo! Por que, Naruto? Por que está fazendo tudo isso por mim? Porque é a primeira vez que eu tenho um laço como este! É por isso que eu vou fazer qualquer coisa pra poder te impedir! É muito tarde, Naruto. É tarde demais. Eu não posso voltar. Pode vir, Naruto! Vem! Seu moleque, você é realmente fraco. É melhor ser grato a mim e ao seu amado quarto, Hokage. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri